Cesta de Música Com o sol e aqui o sol sorriu E então caiu no mar Pois foi dos pincaros Que aquele anjo do céu surgiu Aquele anjo, aquele ardil Que eu não quis evitar Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Certa absoluta que caiu do céu No meu coração Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Certa absoluta que caiu do céu Eu venho fazendo uma carreira Que não é uma carreira midiática Centrada nessa coisa de mercado Com esse tipo de prioridade Então todo espaço pra mim é um espaço nobre Não importa se é pra um público pequeno Se é pra um público grande E cada vez que eu vou a um lugar novo Uma cidade nova do Brasil Ou um céu novo Enfim, eu sou muito grato Porque a música tá me levando, né? Maravilha Isso é o que mais importa Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Certa absoluta que caiu do céu No meu coração Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Certa absoluta que caiu do céu No meu coração Pois foi dos pincaros Que aquele anjo do céu surgiu Aquele anjo, aquele artil Eu não quis evitar Eu desenvolvo, como você falou Tão brilhantemente na sua chamada Vários projetos diferentes Então, a Fina Flor do Samba É um show onde a gente coloca clássicos do samba Então eu cantei Pistinguinha Dona Ivone Lara Gonzaguinha Senhor Dorival Caymmi Foi bem interessante Um arraso, né? Não tem como não ser bom, né? A nossa música é muito rica No meu coração No canto da sala Com seu holograma Você parece sorrir Você me pisca o olho Você me manda um beijo Parece estar mesmo aqui Mas eu só no apartamento Escrevendo Memórias num velho computador Nas asas do tempo Vertigem do momento Ou de coração Meu amor O mistério E um sorriso Vão revelar As histórias Que um belo dia Contarão Nosso momento O ensaio O ensaio, na verdade, é um DVD É o primeiro DVD O ensaio, ele faz um apanhado Dos 17 anos, né? De trajetória Exatamente Mas CDs, trabalhos gravados são quantos? São nove São nove O primeiro saiu em 1997 E o mais recente é o disco que eu fiz Sobre Custódia Mesquita Saiu em 2011 E o ensaio, primeiro DVD Como é que foi gravado? Então, foi assim Eu fui convidado pela Lilian Aydar Diretora do programa O ensaio, todo mundo sabe Mas é um programa antológico Na TV brasileira Criado e dirigido pelo Fernando Faro E eu confesso a você Que eu nunca achei que eu fosse Um dia participar desse programa Quem sou eu, né? Um programa que tem ali Gal Costa, Maria Betânia E essas pessoas todas Eu achei que fosse um trote Mas, na verdade, ela me convidou E nós fomos Fomos Guga Ronaldo Jonas Dantas, pianista E o Eric Budney, baixista Fizemos um ensaio Uns dias antes Das canções E o ensaio Eu já comecei a sentir Que tava ficando O ensaio do ensaio Tava ficando muito forte E o programa foi gravado Assim, de cabo a rabo Sem nenhuma correção Não teve que parar Eles disseram que eu ficasse à vontade Que eu poderia repetir e tal Foi muito mágico Eu não tinha pretensão Que virasse um DVD Mas o público Eu mesmo E o público Que me acompanha Há muito tempo Que me cobrava um DVD Mas eu sou um artista independente Eu falei Eu vou tentar viabilizar Qual dos DVDs O infantil O de homenagem a Mário Reis A custódia Mesquita e tal Daí eu falei Eu já tinha visto Que alguns programas Ensaio tinham sido lançados Ensaio tinham sido lançados em DVD E eu um dia Tomando banho na academia Que as ideias acontecem sempre Nos momentos mais inusitados Eu falei Eu vou batalhar Um licenciamento Do DVD Ensaio Pra mim E eu procurei A cultura Marcas E foi a primeira vez Que um artista Obteve esse direito De licenciamento Do DVD Então o DVD Assim Pra quem já me acompanha Tem um pouco de tudo Tem as canções infantis Tem custódia Mesquita Mário Reis E tal E pra quem não me conhece É um cartão de visitas Maravilhoso Porque tem Todas essas fases Somadas aos depoimentos meus E há imagens De eu falando De ídolos meus Como T.T. Espíndola Laíde Costa Elisete Cardoso Nora Ney Tamara Assumpção Então Me traduz muito Mas eu só No apartamento Escrevendo Memórias No velho Computador Nas ondas Do tempo Vertigem Do momento Ou de coração Meu amor Ou de coração Meu amor Vou De coração É, o Vinícius É um artista A quem eu devo muito Porque Em 2004 Eu comecei a fazer Um show Que foi o meu primeiro Projeto infantil Algumas canções da Arca Interpretando a obra dele Da Arca de Noé Isso virou um disco Nesse mesmo ano Que foi Que é o meu trabalho Mais Comercialmente Melhor sucedido Assim O disco Que vendeu mais E é um É um show Quer dizer O show Da Arca de Noé Com o projeto Que veio depois Que foi de Chico Buarque É, já soma Mais de 250 mil Espectadores Nesses nove anos O que é um trabalho Independente Sem nenhum tipo De patrocínio É muita gente Mas eu faço Um trabalho Sobre Vinícius de Moraes Com a grande atriz Clarícia Bujanra Faz 13 anos Que eu e a Clarícia Nos apresentamos juntos No começo Chamava Por um Tris Eram poemas E canções de amor Mas desde 2005 A gente faz Vinícius São as letras As canções do Vinícius Que ela interpreta Enquanto poema E eu enquanto canção Sequestraram minha sogra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar O resgate Foi ele quem me pagou Mas é que Sequestraram minha sogra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar O resgate Foi ele quem me pagou Ele pagou O preço da mala Que ele carregou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Ele pagou A mala sem alça Que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou O telefone tocou Uma voz cavernosa Pedindo um milhão Pra libertar minha sogra Que não vale nenhum custão Ela zoou meu cativeiro Mordeu a mordaça E o gema quebrou E até a bala do meu revólver A capeta da sua sogra chupou Ele pagou O preço da mala Que ele carregou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou É que ele pagou A mala sem alça Que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Boa noite Toca o telefone Invertendo a situação Se eu recebesse Me gera de volta Ele me dava O dobro da grana Na mão Já paguei por todos Meus pecados Me desechorando Sequestrador Eu vou me entregar Um disco que eu fiz Depois que eu vivi Uma separação afetiva As separações São muito desagradáveis São E eu Você já se separou? Já Uma vez só? Não De namorados Que eu tive É Não faça a mesma pergunta Para mim Por favor Mas e daí Quando eu me separei Dessa vez Que foi em 2009 Eu fiquei pensando Eu não componho Sou intérprete Então eu fiquei pensando Muito sobre essa questão Do relacionamento humano Não só a dois Da relação Principalmente Cris Da gente com a gente mesmo Sabe? Da gente como universo De você se sentir Parte do universo Parte de uma coisa maior Que a gente tem Um tempo aqui no planeta Para tentar perceber E descobrir Eu professo muito Essa coisa Do autoconhecimento De me aceitar De me tolerar E comecei a pensar Em canções Compositores Fizeram canções Para mim E tal E um dia Eu estava ouvindo No rádio A reprise de uma entrevista Do Bezerra da Silva Que eu acho Um artista genial E sequestraram Minha sogra Eu pensei que Durante o tempo todo Dessa minha relação Eu não conhecia Minha sogra Ah não? Não Daí fiquei pensando Eu acho que foi ela Que não quis me conhecer Então para me vingar dela Eu falei Vou gravar essa música Daí procurei Eu fui mandar as músicas Para o Ronaldo Que o Ronaldo Que fez a direção musical Do disco Eu sofri quase um bullying Quando ele viu O nome da música Porque as pessoas Sequestraram Minha sogra E todo mundo Lá na Lua Music Também fala Nossa mas você é um cantor Tão sofisticado Tão cool Você vai cantar essa música Eu falei Gente mas o Bezerra da Silva É um artista genial E tanto é que o Marcelo D2 Algum tempo depois Fez um disco todo Sobre a obra dele Então eu gravei Sequestrar Minha Sogra Que eu dedico A todas as sogras do mundo Inclusive aquelas que estão Por vir Porque eu quero ter outras Mas quando eu falei Se essa música É um pecado Ela é divertidíssima Muito Nossa reação no show É incrível Em cada lugar do Brasil Ela tem uma reação diferente No Nordeste As pessoas dão risada Numa parte No Sul No Rio de Janeiro É uma coisa É bem o universo deles Carlos Navas No Cesta de Música Que tal se nós Desivéssemos Do jeito que nós Quiséssemos Sem nada que Aborrecesse-nos Que tal se tudo Tivéssemos Que tal se Realizássemos Aquilo que nós Sonhassem Tem uma relação Forte de Carlos Navas Com o Itamar Ah, o Itamar Assumpção Para mim Um dos maiores artistas Brasileiros Do século De sempre É um provocador É um provocador Um homem que jamais Se rendeu ao banal Que sempre foi fiel Aquilo que ele sentia Que ele acreditava E o que tal Impossível Eu gravei em 2003 No CD Tanto Silêncio É uma música Que eu tenho que cantar Sempre Que tal se nós Dois Cantássemos E nós Dois Mesmos Dançássemos Que tal Se nós Dois Partíssemos Que tal Se a sós Ficássemos Que tal Mássimo Mássimos Que tal Se no céu Morássemos Que tal O impossível Que tal Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer pipi Porque pinico Não tinha limpo E agora quem tá em casa Vai cantar junto com a gente Cris Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Porque pinico Não tinha Porque pinico Não tinha Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer pipi Porque pinico Não tinha limpo Mas era A casa de Vinícius de Moraes Pra todo mundo Que é criança No coração Né? Adoro essa casa É uma graça Né? Olha só, gente O Ronaldo Tá na estrada Quanto tempo já De estrada, hein, Ronaldo? Muitos anos, né? Olha, na estrada Uns 40 anos 40 anos O Ronaldo, é claro É irmão Do grande cantor Agnaldo Marol, né? Que as pessoas Perguntam sempre E a Vânia, né? É, sou marido Da Vânia Abaço Trabalho com a Vânia Abaço Também Toco com ela Faço arranjo Aliás, fui eu Que os apresentei Pessoalmente É? É, você é o responsável Daí eles casaram E eu fiquei solteiro E participei De vários projetos Com o Calví Peixoto Também toco Com o Calví Peixoto Às vezes com a Ângela E agora os dois Gravaram um disco A gente vai tocar E fazer shows E tal E foi indicado Ao Grammy É, o Grammy Foi indicado Um outro disco Um outro projeto Que o Tiago Max Luiz Ele fez um projeto Sobre ele Velto Martins E eu fiz o violão No disco Só eu de violão E vários artistas Então tem Tive o grande O grande prazer A grande honra De fazer A última gravação Do Emílio Santiago A última gravação Que ele fez E eu acompanhei Na Ave Maria do Morro Nossa Ao vivo Assim Então tem A Laide Costa Tem o Emílio Tem o Calví Tem Fagner Tem o Timóteo Tem o Raiol Tem os Aguinaldos Então é um disco Legal, bacana E foi indicado Ao Grammy Sem a gente Esperar nada Do disco Não vou perder a oportunidade Porque o Guga Também está com um trabalho novo Que é esse que ele lançou E depois ficou sozinho Tomando café Carlos Novas foi embora Porque ele é ingrato Não foi lá socorrer o amigo Que é o Mafagalo Jazz Mafagafo Mafagafo Tá certo Mafagafo Jazz Tá saindo Saiu agora Saiu no final do ano passado Na verdade Faz exatamente um ano Que esse disco saiu Ah, eu pensei que fosse agora Foi em novembro do ano passado E conta pra gente Qual que é a pegada Desse trabalho Esse disco é um disco É um disco 90% instrumental Ele tem uma faixa só cantada Que é a faixa número 3 Do Gabriel Vick Bold Chamada Luz Que é interpretada no disco Pela Tabata Ferry Pelo Jair Oliveira Jairzinho E o disco É um disco De música instrumental Mas não é um disco De música instrumental Virtuosa De solos É um disco Que tem muitos Instrumentos Que eu toco Que são étnicos E que eu gosto Da sonoridade São instrumentos de percussão Melódicos Como o Hang Drum Calimba E foi um disco Que eu gravei Em dois anos e meio Sem pretensão De ser um disco solo Enfim Eu comecei gravando Algumas ideias E ele foi tomando Uma cara E eu fui ficando Muito animado Comecei a convidar Uns amigos Pra gravarem os instrumentos Com total liberdade E é quando eu vi Eu tinha um disco cheio E consegui lançar E ele foi Modéstia à parte É um disco bem bonito Assim Eu tenho nos meus discos Participações muito especiais No primeiro disco Eu gravei com a Laide Costa Que é uma diva Da nossa canção Com a T.T. Espíndola Que pra mim É um dos maiores fenômenos Vocais do mundo Com a Lady Zoo Depois eu gravei Com a Vânia Bastos Como falei Com o Bebê Ferreira No CD de Custódio Mesquita Gravei com a Rosa Maria Colin Agora produzi um disco Do grande João Carlos Assis Brasil Esse pianista extraordinário Um disco sobre Ernesto Nazaré Um disco instrumental Onde eu canto com ele Duas faixas E a Laide canta uma Então eu me orgulho Então eu me orgulho muito Assim Dos trabalhos Que eu tenho feito Trabalhos maravilhosos Né Nava Está bem Graças a Deus A gente é pobre Mas é limpinha Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor São 17 anos Cercado de gente Tão boa Projetos tão excepcionais O trabalho independente É por opção? Não É por circunstância E As gravadoras Estão numa crise Financeira Há muito tempo Desde que Deram um tiro no pé Que foi a questão Do Jabá Que o público Tem que saber disso Né Que se paga Para tocar em determinadas Emissoras de rádio Aparecer em alguns Programas de televisão Não é o caso Não é o caso Do Cesta de Música Nem de nenhum programa Da CBN Porque eu já vim aqui Em outros programas Mas infelizmente Isso acontece E isso começou A inflacionar demais O preço do disco Daí o disco começou A ser pirateado Né No tempo do vinil Não tinha pirata No tempo do CD Sim E as gravadoras Estão aí nessa crise Então você pensar Que 75% Do que é prensado De CD No Brasil Hoje São de pequenos selos Ou de produções Independentes Então eu Desde o começo Banquei os meus Próprios discos Eu tive assim O disco Canções de Faz de Conta E um outro projeto Especial Pássaro Passará Não Não foram bancados Por mim Mas eu sempre produzi Os meus discos E licenciei por selos Houve três Os dois primeiros Pela W Discos Depois dois Pela Movieplay Depois fiz três Pela Lua Music E desde o CD De Custódio Mesquita Que eu tenho feito Uma produção minha E distribuído Pela Tratória Que é uma distribuidora Independente Até porque Quase não existe Mais loja de CD No Brasil As coisas estão O mercado mudou Completamente Visite o site www.carlosnavas.com.br E me conheça Sexta de Música O mercado mudou O mercado mudou O mercado mudou O mercado mudou O mercado mudou